Olá! Yeah! Vamos a uma festa! É! Uma festa! Vamos descobrir! Você tem um correio! Aqui está o seu compite para uma festa! O quê? Uma festa? Compite! Ah! Esta não! O quê? Esta não! Está muito frio para usar esse tipo de vestido! Não! Não tenho nada para vestir! Aham! Oh! Bom! Tudo feito! Uau! Maravilhoso! Tadam! Lindo! Hora de mudar! Uau! Maravilhoso! Está na hora de fazer o meu caderno! Uau! Legal! Má! A é a apple A é a apple A é a apple A é a apple B é a baby B, B, baby B, B, baby B, baby C é a candy Da-da! Tadá! Uau! Maravilhoso! Tadá! Você está linda! Cuidado! Ele está caindo! Sente! Sente! Conão! Pedote! O que vai fazer? Senta! É o Borão! Olha o Borão! O que vocês estão fazendo? Nós estávamos jogando um jogo! Temos que ir a uma festa hoje! Vocês não sabiam? O quê? Temos que ir a uma festa agora? O que te vou fazer? Eu não tenho nenhuma roupa além disso! O que te vou fazer? Cheiro! Cheiro! Ele tem um cheiro esquisito! Não posso ir a uma festa assim! Não se preocupe! Eu resolvo isso! Siga-me! Vamos lá! Vamos! Tira a quadra primeiro! Vamos! Tira a quadra! Vamos! 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 O que? O que é isso? É muito pequeno pra mim! Vai lá! Não posso usar isso! Isto é pra você, Conan! É muito grande pra mim! Olha o tamanho! Olha pra ele com suas roupas grandes! Eu não tenho medido mal o tamanho dele! Tudo feito! Para você, Conan! Agora eu vou sobre a festa! Tadá! Eu também sou um príncipe! Por que me tratam como um Morton? Olha pra ele chegar! Eu quero montar uma carruagem no cavalo! Não, cara! É por isso que eu preparei isto! Tadá! Uau! Uau! Fantástico! Vou dançar como a Cinderela hoje! Tchau! Ah, que chinhas amei! Tchau! 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 Tá doceito! Tadá! Uau! Fantástico! Mas não, Zé, ainda não temos um cavalo! Pra onde você vai, Faldão? Oh, oh! É só! Oh, oh! Ok, vamos fazer isso! Ah! Veja só, rapaz! Abra, cadabra! Ah! Uau! Yeah! Vamos lá, Zé, go! Adeus! Adeus! Niverte-te na festa! Ah! Papai! O que é isso? É! Pra eles, vai pegar mais copos! Mas tem que pegar os copos! Eu deveria ir ao tchugador de pedir mais xícaras! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estou fazendo uma casa para meu cachorro Preciso de mais copos Copos? Não temos copos O que? Não temos copos Então vamos comprar alguns Você deveria me ajudar a ir para casa Depois a gente vai comprar copos Tá bom Agora vamos comprar um copo Vamos lá Bem-vindo Nós temos muitos brinquedos divertidos aqui no Temer Vem aqui Vem aqui, vem aqui É o Temer Bem-vindo O que você precisa? Posso ajudá-los? Você tem uns copos Oh, copos Copos Deixa eu ver se temos alguns Tchau Olha só, eu também preciso comprar isto Aqui você tem que encontrar alguns copos Pega aqui Isto é tudo que você tem Eu preciso de mais Você precisa de mais copos Do que eu estou Muito Desculpe, mas e tudo que nós temos aqui não foi rato? Eu fico com ela Quanto conta? Ah, só cinco mil reais Cinco mil reais Quinto Um Dois Aqui tem os copos Obrigado E seis Pode levar esse cachorrinho De graça Pode pegar ela Como amor Em vez disso Eu quero uma caçada Cabeça Ombros Dois 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 delitos Dois 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 Por Dois Dois Cabeça Cabeça, ombro velho, o dedo, o dedo do pé Uau, incrível, muito bom Aqui você tem esse cachorrinho Muito obrigado Olha, você sabe onde poderíamos comprar mais copos? Eu vejo que você apresenta muitos copos, muito, muito Se você disser um porteirão, você comprará uma baga de sorvete Que você pode comprar aqui nos copos na barraca de sorvete Obrigado, tchau Bom trabalho, bom trabalho Temos um sorvete, temos muitos sorvetes deliciosos Bem-vindos Bem-vindos, venha comprar um sorvete antes que acabe Oh, bem-vindos Acho que ela e o homem que vimos no tomar Não, eu não sou Tenho certeza que você devia estar enganado Eu não sou o cara do tomar O que você gostaria? Eu preciso de mais copos Ela só está procurando copos Você precisa comprar primeiro sorvete Eu não preciso do sorvete Eu só preciso de mais copos Não posso vender para você copos assim, olha Já que estou ficando sem elas também Ao invés disso, se você comprar um sorvete Eu leitarei um ovo sorpresa de graça Depois eu quero dois copos de sorvete Um Um Três Trois 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 Já que você comprou um sorvete Eu leitarei um sorvete Beleza! Aqui você tem! Obrigado! Mais um! Epa! Uau! 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 Professor que tem! Olha ele! Não foi de sorte! CarotaOtada! CarotaOtada! Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Peixão equipe! Chorrinho, aqui esta sua namorada! Vou fazer de vocês dois uma velha casa! Mural! Eu preciso ir pro banheiro! Ta bom! Tchau! Uau! Entro em minha casa! Uau! Eu ainda tenho alguns papos! Vamos fazer outra coisa! Pula! Pula! Tudo feito! Pula! Pula! Bloqueei a parede! Pula! Pula! O que é isso? Eu construí! Como eu posso passar com ela? Você pode vir pelo outro caminho! Moral! Você construiu isso? Isso! Aham! Você tão bonita! Vamos brincar com os meus brinquedos! A vida mais divertida! Tchau! 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 Tchau.